Can't nobody feel me now Ah, meu desejo é pela tua mão Mas quem foi que disse O que eu não sei Ah, beijo A magia está no ar Beijo fogo na arena Lutava a lua, sei lá Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Amor, galera de cowboy Amor, galera de filhão Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Sinto um clima, dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Uma beca invocada Amor, amor, galera de cowboy Amor, galera de filhão Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Amor, amor, galera de filhão Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor